Olá, bem-vindos. Me chamo Roberto Soares, sou aluno de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje venho apresentar o trabalho realizado em conjunto com o doutor Fernando Amaral, intitulado como Avaliação das Condições Ergonômicas de Trabalho na Atividade de Costureiras. Pesquisas indicam que o setor de confecção e vestuário empregam aproximadamente 1,4 milhão de trabalhadores em todo o Brasil, em diversos ramos da moda, o que mostra a potência desse setor para a economia nacional. Com isso, autores destacam a necessidade de analisar as condições de trabalho das costureiras, pelo fato de ser uma atividade exercida manualmente, com grande repetição dos movimentos dos membros superiores. O trabalho tem o objetivo de compreender as condições ergonômicas e os principais problemas que incibem as atividades das costureiras, propondo boas práticas do ponto de vista ergonômico. Então, foi realizado o levantamento das atividades, dos modos operatórios e da organização do trabalho em um ateliê e escola de costura, seguindo as etapas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Começando com a definição do problema de pesquisa, seguindo com o estudo da empresa ser analisada, posteriormente com visitas em loco à empresa, para entender o processo produtivo, seguindo com a análise da demanda com enfoque direto ao trabalho, também com a observação direta dos profissionais. Depois, foi observada a organização do trabalho de modo global, juntamente com a análise da tarefa e atividade. Então, através de filmagens e entrevistas, foram aplicados os protocolos REBA e o diagrama de dor e desconforto core-intibition. Posteriormente, seguimos com a proposição de melhorias e dando encerramento ao trabalho com as considerações finais. Foi realizada uma distribuição temporal das tarefas durante o ciclo da atividade, assim elaborando um quadro de ações técnicas para identificar a tarefa prioritária, para então ser analisada pelo método REBA, para identificar restrições com relação ao trabalho. O quadro de ações técnicas conta com a legenda, que classifica as tarefas de 1 a 5, as imagens referentes a cada tarefa, a tarefa a ser realizada e a atividade realizada. Por meio dessa observação, foi registrado um ciclo de trabalho com variação média de 3 minutos. Essa observação permitiu valorar os tempos desempenhados pela trabalhadora em cada uma das tarefas, como demonstra o gráfico. Então, é possível observar que as tarefas T3 e T4, de preparar o tecido para o processo de costura e acionar a pedaleira para o processo de costura, têm praticamente o mesmo intervalo de tempo gasto. E esse tipo de levantamento contribuiu para aperfeiçoar o desempenho da operação. Então, foi aplicado de forma independente para cada uma das cinco ações técnicas o protocolo REBA, de avaliação postural. A ação que apresentou o maior score final, ficando entre 2 e 3 pontos, por motivo de curvaturas da coluna cervical e pescoço, foi a tarefa de preparar o tecido na base da máquina. O que demanda, sim, uma ação necessária com o objetivo de reduzir posturas desfavoráveis ao longo da tarefa. Com a aplicação do diagrama de dores de conforto Corlett e Bishop, é possível observar o relato das regiões mais afetadas ao longo do corpo, que são elas pescoço, ombros, coluna cervical, coluna lombar e pulso. Então, a partir dos resultados encontrados, foi possível apontar situações que necessitam de melhorias referente ao posto de trabalho estudado. O quadro, a seguir, apresenta melhorias para cada item analisado, que são elas empregar o uso de cadeiras estofadas com regulagem de altura e apoio para os braços, isso melhora a qualidade da posição setada, utilizar tesouras de menor tamanho com mecanismos para auxiliar o corte, isso facilita o movimento e a força das mãos, implementar a distribuição de pausas programadas, para evitar fadiga, e instalar uma iluminação artificial secundária no equipamento, para evitar ofuscamento e sombra no processo de costura. Por fim, dando esse herramienta ao trabalho, foi possível concluir que a atividade das costureiras não necessitam de esforço e desenvolvimento muscular, mas sim de destreza e habilidade, associando um alto nível de concentração e foco, o que pode deixar a atividade monótona. Também foi possível concluir que muitos dos problemas encontrados não estão associados à postura, e sim a organização do trabalho, como o ritmo de trabalho e a distribuição de pausas. Então, com o presente estudo, foi possível apresentar sugestões de melhorias com baixos custos, apresentando benefício ao ponto de vista ergonômico, demonstrando, assim, a importância de estudos ergonômicos para a qualidade de trabalho no setor têxtil. Este foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, agradeço a atenção de todos aqui presentes, muito obrigado. Obrigado.